BBC Lê Por que este texto pode mudar seu cérebro? As descobertas da neurociência sobre a leitura Reportagem de Ana Paz, da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 5 de novembro de 2021. Lida por Mônica Vasconcelos O título desse texto pode parecer pretencioso, mas ele reafirma um fato científico. A leitura muda a química, a física, o funcionamento e a anatomia do nosso cérebro. A questão é o quanto o ato de ler consegue transformá-lo. Para o neurobiólogo espanhol Francisco Mora, isso depende de o texto conseguir despertar nossa curiosidade e, sobretudo, as emoções. Você só pode aprender o que ama, afirmou Mora em seu livro Neuroeducation, publicado há oito anos. O livro, que acaba de ser reeditado, é um ensaio sobre como a ciência do cérebro pode melhorar o ensino e o aprendizado. No ano passado, o autor, que também é professor universitário, publicou Neuroeducación y lectura, em tradução livre, Neuroeducação y lectura, buscando se aprofundar no que considera a verdadeira grande revolução humana, a capacidade de ler. Mora conversou com a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, sobre o cérebro, a educação e a leitura. A seguir, resumimos a conversa em quatro pontos principais. Primeiro, ler é um processo artificial e recente. Conquistamos a capacidade de falar por meio de mutações genéticas no Homo habilis entre 2 e 3 milhões de anos atrás, diz Mora. Desde então, nós nascemos com os circuitos neurais da linguagem, embora seja importante lembrar que só aprendemos a falar mediante contato com os outros. Pode-se dizer que nascemos com um disco cerebral no qual podemos gravar, mas que ficará vazio se nada for gravado nele, escreveu Mora em Neuroeducación y lectura. A leitura nasceu há cerca de 6 mil anos, com a necessidade do homem de se comunicar além das tribos e vilarejos, onde imperava o curto alcance do boca a boca. Sua base não é genética, mas sim cultural. Ler é um processo que, por não ser geneticamente codificado e, portanto, não transmitido de pais para filhos, se repete arduamente em cada ser humano e exige um trabalho árduo de aprendizado e memória que leva anos, quando não a vida inteira, explica o neurocientista. Mas árduo não precisa significar sofrido, diz Mora, que aos 4 anos de idade começou a ser submetido ao que ele chama de castigo da leitura no colégio, pelo desconhecimento de seus educadores sobre como funciona o cérebro. Segundo, aprender a ler muito cedo não torna alguém mais inteligente. As crianças são verdadeiras máquinas de aprendizagem desde o útero, escreve o pesquisador. Na verdade, o ser humano precisa aprender quase tudo, ele diz. Ler é um grande marco no desenvolvimento infantil, algo que enche os pais de orgulho ou de preocupação. Quando uma mãe percebe que seu filho de 5 anos ainda tem dificuldades para aprender a ler e que a criança vizinha de 4 anos do outro lado da rua já lê com fluência, ela pode se perguntar, o meu filho é mais desajustado? Acontece que a neurociência tem mostrado que, para aprendermos a ler, certas partes do nosso cérebro precisam ter amadurecido antes. Isso pode acontecer já aos 3 anos de idade, mas, em geral, se consolida quando as crianças têm 6 ou 7 anos. Por isso, Mora defende que a leitura comece a ser ensinada formalmente aos 7 anos, uma idade em que, quase certamente, as áreas cerebrais básicas para a leitura estão suficientemente desenvolvidas e maduras em todas as crianças. Esta é, precisamente, a idade em que se começa a aprender a ler em um país tão avançado na educação quanto a Finlândia, diz ele. Esse é um dos exemplos que o pesquisador mais gosta de usar para explicar a importância da neuroeducação, ou seja, uma educação baseada no funcionamento do cérebro. Colocar uma criança para ler prematuramente, além do risco de gerar sofrimento e frustração, é ineficaz quanto a resultados futuros, ele argumenta. Em outras palavras, o início precoce não gera uma vantagem acadêmica nem torna alguém mais inteligente. Por outro lado, há algo a ser feito para ajudar no amadurecimento do cérebro, que tem um componente genético, mas também cultural. Segundo Mora, crescer com pais que leem traz uma dimensão emocional que facilita muito o aprendizado da leitura. Terceiro, a internet está gerando um problema de atenção. Ninguém duvida de que a internet foi uma revolução cultural, criando uma era digital em que a leitura não só é feita mais rapidamente, mas também de uma forma diferente, escreve Mora. Diversos estudos sobre os efeitos da internet nos cérebros de crianças e adolescentes têm mostrado efeitos negativos, desde a diminuição da capacidade de empatia ao enfraquecimento da capacidade de tomar decisões. Como explica o autor em seu livro Neuroeducation, Para ler, precisamos inibir temporariamente 99% de tudo o que normalmente pensamos ou que entra no nosso cérebro e prestarmos atenção em apenas 1% disso. E ler também exige tempo. Navegar na internet, por sua vez, requer um foco de atenção muito curto e que está em constante mudança. Isso, diz o cientista, está debilitando um dos muitos tipos de atenção que existem. A atenção executiva. É aquela de que você precisa quando está fazendo um plano de trabalho. Aquela de que você precisa para estudar, ele explica, acrescentando que se trata de uma atenção sustentada e repousada. Há até quem fale de uma nova forma de atenção, a atenção digital. Mora reconhece que hoje não faz sentido memorizar a data de nascimento de uma personalidade histórica, quando o Google pode responder isso rápida e corretamente. Mas isso não significa que a memória deixou de ser importante na sala de aula. É preciso memorizar e muito, porque suas memórias são o que você é, ele diz. Não é bom lembrar alguma coisa ou trecho de algum livro que vai embelezar a sua fala? Essa é uma dimensão importante da sua individualidade, daquilo que o torna diferente, diz Mora. Quarto. Ler muda o cérebro e muda você. Embora o cérebro não seja geneticamente projetado para ler, esse órgão tem uma propriedade fundamental para isso, a plasticidade. A palavra vem do grego plasticós, que significa mudança ou modelagem. Aprender a ler altera principalmente uma parte do cérebro que tem a função também de identificar formas e detectar rostos. Na mesma medida, com a leitura, começamos a processar e construir palavras. O que o professor ensina tem a capacidade de mudar o cérebro das crianças em sua física e química, em sua anatomia e fisiologia, fazendo aumentar algumas sinapses, eliminando outras, formando circuitos neurais, cujas funções se expressam no comportamento, escreve Mora. Mas as transformações não acontecem apenas no nível fisiológico. Como diz o autor em seu outro livro, Neuroeducazione e Lectura, uma pessoa muda não só com o vivido, mas também com o lido. Ler não é um ato passivo, de absorção do que está escrito em um determinado documento ou livro, mas um processo ativo ou até recreativo, no sentido de criar novamente em relação ao que está escrito ali. Como escreveu o filósofo italiano Humberto Eco, em uma citação que Moro adora lembrar, quem não lê, aos 70 anos terá vivido apenas uma vida. Quem lê, terá vivido 5.000 anos. Ler é uma imortalidade retroativa. Você ouviu a reportagem Por que este texto pode mudar seu cérebro? As descobertas da neurociência sobre a leitura. Publicada pela BBC News Brasil em 5 de novembro de 2021.